O que foi? Eu ouvi um barulho, você não ouviu não? Barulho? Um barulho? Barulho nenhum, sua maluca. Não, ouvi sim. Vamos continuar aqui. Espera aí que eu acho que... Já pensou se ele estava olhando a gente? Quem? Quem? Meu irmão? É? Você está louca? Ah, não sei, ouviu um barulho. Mas deve ser alguma coisa, deve ser um vento, tá? Vendo a linha aí, bateu a porta, sei lá. Desde o começo. Olha o começo, peraí. Espera aí. Oh, Jesus. Tem um barulho assim. Essa luz não, tá? Fica aí, fica aí, deixa que eu vou ver pra vocês, tá? Tem um barulho, que barulho. É muito bonito. Bem, vem. Tem um link aqui, tem nada aqui. Pronto, voltei Voltei, voltei Voltei, te falei que eu não ia ter nada, né Porque não tem barulho nenhum, você tá ficando maluco, né Agora vamos botar pra nossa conversa, amor Você viu que não tem barulho Eu não vi, eu rodei isso aqui tudo, escorreu de ninguém Peraí O que que foi? Peraí Oi, amor Oi, amor E aí, tá tudo bem? Olha, eu tô pensando em fazer uma coisa legal pra gente hoje, sabe? Sabe aquele restaurante que a gente gosta, que a gente faz sempre? Então, eu queria fazer uma surpresa pra você, uma surpresa romântica Faz assim, me encontra lá hoje à noite Só que eu quero que você leve o meu irmão Porque eu quero um encontro familiar, sabe? Eu, você, ele Então tá bom Se prepara, amor É uma surpresa boa Um encontro nós dois? Ah, quer que eu leve o teu irmão? Tá bom Beijo Ouviu isso? O que que ele quer, esse cara aí? Ele quer Um encontro Ele quer marcar Um lugar pra gente ir lá E não sei o que que é Só que ele quer que você vá Que eu vá e você também Eu, hein? Ah, vamos, vamos lá Fazer o que? Esse idiota que é Deve dar algum presente pra você Pedir em casamento, sei lá E daí inventar alguma palhaçada, né? Porque sabe que ele adora inventar uma palhaçada, né? É Vamos lá, vamos lá Que é bom que ele tira qualquer desconfiança da cabeça dele, né? Pode ser, mas A gente ainda tá entendendo, né? Oi, uma reserva pra três? Sim, senhor Pode deixar Eu entendi Vou reservar, tá? Por nada Tchau Oi, tudo bem? Olá, boa tarde E a minha esposa fez uma reserva Pra três pessoas Ah, você é a senhora Halini? Isso, exatamente E o senhor Pedro, né? Sim, sim Vocês podem me acompanhar, tá? Essa mesa aqui, por favor Obrigado Aqui, ó Vocês já vão querer fazer algum pedido? Vamos esperar o senhor Lucas chegar Não, vamos esperar Espera Na verdade, é É, melhor esperar Tá Com licença, então, viu? Peraí, a gente não sabe Não sabe o quê? Por que que não sabe? Ah, safada Tá brincando Uma safada, né? Eu gosto, só peraí Mas peraí também, né? Vamos com calma A gente não sabe o que que tá acontecendo Vai que ele tá olhando a gente Olhando aonde, gente? Ah, não sei Mas dá tesão isso, né? Tá, né? Até que a gente tava correndo um perigo, né? Um perigo Sei lá Amor Oi, amor Tudo bem? Oi, meu irmão Ah, como é que tá, irmão? Tudo bem? Ó, pra você Te falei que hoje à noite vai ser cheia de surpresas Tudo bem, meu amor? Olha que linda Que carinho Você merece, né? É, você tá falando tanto em surpresas Claro Você sabe que eu sou ansiosa Muito curiosa Ansiosa? Sim, amor Então, pra não ter que deixar vocês mais ansiosos, né? Aham Eu vou revelar logo a minha surpresa pra você Surpresa? Olha, tá aqui no meu celular, inclusive Eu queria te mostrar, olha Olha só que maravilha Uma surpresa no celular? No meu telefone celular Olha que coisa O que que vocês acham disso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu posso explicar o que que é isso aqui? Isso aqui é você e o meu irmão Canalha Que juntos fizeram palhaçada com a minha cara, não é isso? Agora eu quero ver se vocês vão ter coragem de negar Aqui na minha frente Eu tive que montar esse circo todo, esse teatro Pra poder tirar isso de você Porque se fosse depender de você Você não ia me contar a verdade nunca, não é mesmo? Me passando a perna junto com o meu irmão Amor, não é nada disso Ah, não é nada disso que eu tô pensando? Olha aqui, ó Eu vou ter que esfregar isso aqui na cara de vocês Você é palhaço demais Pelo amor de Deus Olha só Não tenho o que falar, tá bom? Conta provas Não há argumentos Você passou a perna em mim, você junto Tá certo? Agora fica aí, ó É isso que vocês merecem Fiquem juntos Não, eu posso te explicar? O problema é que eu fui uma vítima Mentira 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 Não foi vítima não Irmão, olha só Eu não queria falar nada não Mas já que você pegou tudo aí Tem prova no telefone Ela Culpa dela, ela me seduziu Ela não Você Você me seduziu Você, você, você Tá? Você deu em cima de mim Na nossa casa Ah, então a culpa é dele, né? A culpa é dele Você se ofereceu toda pra mim Eu me ofereci Ficou mostrando o topzinho Açainha toda bonitinha pra mim Você me conhece Você se fez pra mim Olha só, eu não quero saber, tá bom? Não precisa nem poupar seu tempo, tá certo? Você também, ó Decepcionadíssimo com você, cara Pensei que você era meu camarada, meu irmão Eu sou, irmão Ele é um traíra Você é um traíra Você é um traíra Você que é um traíra? Porque ele é seu irmão Ele é seu sangue Agora Você não tem que realmente perdoar ele, não Agora a gente vai conversar Claro Não, a gente precisa conversar Você não tem mais conversa pra que você Eu preciso falar com você Você é uma cachorra, irmão Vai não Eu sou mesmo que ele falou É uma cachorra Eu não quero ouvir nada mais Que você tem pra dizer agora, tá bom? Eu sou a sua cachorra Eu sou Você foi um dia alguma coisa Nem chegou a ser Na verdade, faz o seguinte vocês dois Se juntem aí Agora casa Vai montar um canil Já que é cachorro com cachorro Tá bom? Adeus Quem mandou você me chamar de cachorra? Que que Endoidou de vez agora? É? Tá maluca? Eu sou cachorra? Então vou latir Au! 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 Chega Raline, chega Tá maluca? Você também queria que eu fizesse o quê, hein? Você queria o quê? Que eu falasse que eu realmente te seduzi? Que eu... Ah, você que eu sabia? Você é um gatinho Pode miar porque você é gatinho Ah, gatinho Tu gostava do gatinho, né? É Quando te pegava de jeito, miau Aqui pra você, safada Meu caro não é? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau